Queridos, então vamos lá, vamos pegar nossos livros, no caso o livro Nascidamente, deixe a Bíblia aí também de prontidão. E nós estamos lendo este livro, começamos na semana passada a ler o capítulo 1º. E prestem bem atenção no início, nesse início que eu vou falar, o que eu quero chamar a atenção de todos para o título do capítulo 1. O paradoxo do ser e do tempo. Qual é a advertência que eu quero trazer para vocês acerca deste título? São duas advertências. A primeira é que o paradoxo do ser e do tempo não tem nenhuma relação com o livro, o ser e o tempo de Heidegger. Heidegger escreveu um livro de filosofia chamado O Ser e o Tempo. Aí alguém, desavisado, quando lê o paradoxo do ser e do tempo, logo, se ele conhecer o livro O Ser e o Tempo, pode achar que tem alguma relação e não tem nenhuma relação, nada a ver. Não é porque você usa a palavra ser e a palavra tempo, que são duas palavras da língua portuguesa, que você faz referência a um livro chamado O Ser e o Tempo. É tolice. Então, essa minha advertência é para que os desavisados, os que não estão atentos, os que não leram o meu livro, o livro Nascidamente, ou que não leram o livro de Heidegger, possa confundir. Então, não confunda, porque não tem relação. A segunda advertência é que, quando dizemos o paradoxo do ser e do tempo, paradoxo quer dizer algo que está em oposição, contrário. Paradoxo do ser e do tempo. Ou seja, logo nós pensamos que o ser, aquilo que nós somos, deve estar em harmonia com o nosso tempo de existência. Sim ou não? Ora, se você é um camarada, uma pessoa de 50 anos de idade, espera-se que você tenha uma maturidade, um crescimento de alguém de 50 anos de idade. espera-se, não é? É lógico que existe um paradoxo do ser e do tempo em relação à nossa vida humana e à nossa idade, não é? Cronológica. Há pessoas que têm 40 anos e têm cabeça de 17. Não tem esse aspecto? E isso é um prejuízo enorme, porque a pessoa não consegue se situar, ela não se encontra. Então, por exemplo, uma criança com 5, 6 anos de idade, à época de ir para a escola, espera-se que ela já possa comer sozinha, o seu lanchinho, sim ou não? Que ela já possa caminhar, correr, brincar com as crianças, se relacionar. Mas imagina, chega na idade de 5 anos, ela ainda não anda? Então, essa criança tem alguma dificuldade. Vai precisar de um médico, de um tratamento, sim ou não? Os pais logo vão se preocupar. Por quê? Porque o ser da criança, aquilo que a constitui, a sua constituição, enfim, não está em harmonia, está num descompasso com o tempo de vida que ela tem. O que é que isso tem a ver com o que nós estamos dizendo? É que quando nós falamos da idade espiritual, nós estamos falando também de que aquela pessoa, aquele cristão que tem 30 anos de vida cristã, espera-se que ele tenha um crescimento, pelo menos aproximado. Uma pessoa de 30 anos de vida cristã deve ser um cristão, teoricamente, maduro, pensamos assim. Mas pode não ser o caso. E também, falando da própria humanidade, a humanidade tem uma idade. Olha, nós estamos no século XXI, o capítulo I começa, vivemos na pós-modernidade. Olha o tempo que nós vivemos. E antes da pós-modernidade, quando nós voltamos no tempo e na história humana, o que nós observamos? Que o ser humano, a humanidade, vem o quê? Se desenvolvendo, ela vem crescendo em muitas áreas. Música 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 Música